Salve salve amantes da simulação eu sou Marcos Virumon estamos aqui mais uma vez para falarmos os projetos da DF Models que uma vez mais né surpreende aí os seus fãs clientes a turma que gosta realmente dos projetos da DF e que dessa vez ela eu não sei o passo para cima né e fez aí um agora acho que só falta lá o painel digital e tem um 15 metros né realmente tá e os desafios né lógico qualidade sempre pode melhorar né aí eu não sei falar especificamente o que mas com certeza sempre eles querem né tá agregando mais nem sempre é fácil claro é mas eu creio que o é o maior e entre aspas né ausência seria um painel digital em 15 metros bom então eles vieram agora com um G7 1800 DD Mercedes-Benz é previsão de lançamento dia primeiro de março de abril provavelmente a gente fala isso toda semana né mas a excesso tá 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 colocando um bala dentro do cartucho para lançar pelo menos um beta né ou para o América ou para o Euro então já deixaram para vocês curtirem aí pelo menos um domingão o novo mais novo mod né e tá com desconto né vamos lá ver então agora o que que tem na versão final eu não vou ficar falando o que não tinha no beta não tá não vou ficar essa coisa maluca não a gente tá aqui no mapa Eldorado Pro me pediram para fazer um vídeo vídeo e depois sobre esse apanhado né instalar ônibus instalar skin instalar mapa nós vamos fazer isso com calma tá e podem ficar tranquilos então vamos lá a gente vem aqui em acessórios de mods curda F Models e é só analisar configuração e nós temos aí o chassi né Mercedes-Benz e eu acho e eu acho e eu acho e vamos e vamos remover o beta e pronto A agência de memórias, e aqui G7.800. Eu desconfiei que estava errado, por causa disso aqui, ó, Paradiso, 1800DD, esse aqui tem, tá, e o anterior não tinha, era uma estética que não tinha, apenas que ia vir, né, estava ausente ainda na beta, Então, foi uma coisa que eu, que eu guardei aqui, então, pode ficar atento. Então, ó, a gente tem três motores, vamos dar OM457, aí tem o LA2256, A22560, 2436, que é o 354, 2441, que é o 410, vamos manter aí a, a meiuca, aí nós temos, as minhas missões, Vou pegar essa aqui, aí o interior, olha só, rapaz. Daqui a pouco a gente olha as pinturas, e aqui a gente tem, as frentes, né, facelift, que é uma, uma plástica, né, E aí, eles não fazem um novo ônibus, eles fazem uma melhoria, uma mudança em partes, né, E aí, essas partes, tem caminhão, que chama, tem a geração facelift dele, né, Que é, uma, uma lanterna melhorada, alguma, alguma reformazinha, sabe, sabe. E tem a primeira geração, tem o facelift, vamos deixar o facelift. Aqui a gente tem, você pode colocar o logo da, da Marco Apollo, ou da Mercedes. Esse pertão, né, é a Mercedes, ó. E aqui a gente tem, a frente, cromada, ou fusca. E aí, nós temos, o retrovisor, setas. Aí, o, aí o, aí o tapete, né. Manopla, manual, ou powershift, sei lá dentro, a gente mexe lá dentro. Aqui, é, Mercedes-Benz. E aqui, eu vou deixar assim, veio assim, né. Aí, os vestígios, né, mano. Maceió, São Paulo, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, preciso repetir isso. Campo Grande, né. Campo Grande, é, Boa Viagem, Purismo, Recife, Salvador, Barbacena, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, Brasília, Fortaleza, Recife, Fortaleza, Via Natal. Então, a gente vai com a primeira. Aqui, nós temos, é, opções de cortina. A intensidade de escuridão do Vitor, tá aqui, beleza. A gente tem a cortina azul, azul fechada, a cinza, cinza fechado, verde, verde fechado, e os vidros, ó. Vou colocar monitores, poltrona, e aqui, passageiros, passageiros, simileito, passageiros, e aqui leito. Aí, você pode escolher poltrona, semileito, poltrona leito azul, verde, e cinza, semileito azul, verde, e cinza. Então, aqui já foi, né? Aí, o pneu, é, pra eu usar, de quem não faz, é, pneu, né, de quem não desenha, a partir de agora, enquanto a gente não arrumar, um, um, molder aí, que, minimamente, estável, né, sei lá, é, então, a gente vai ficar, do dia, o dia, só porque ele tem, menos coisas ali, e, essa, calota aqui, né, essa, roda, né, o aro, perdão, esse aro é da, da Renu, tá? E aí E aí e aí e aí Pode ser a Pacific Paint, pode ser a Titan, tanto faz aqui né Cadê a outra preta, meu Deus? Tchau! O Coo Night Star Pronto! Então já deixamos a nossa... Tchau! 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 Deu? Então a princípio está aí, isso aí. Aí nós temos Viação Garcia, vamos começar de baixo aqui, né? Ulti o laranja. Ulti agora que é... Guanabara, né? Acho que não vai usar mais o nome, tá? A útil... Todas as empresas do grupo Guanabara vão assumir o nome Guanabara, tá pessoal? Transnet, legal, velho. Transbrasil. Terra Dourada. Sampaio, Joaninha. Sampaio, Abelhas. Sampaio também, que é do grupo Guanabara, tá? Real Sul. Eu nem sei se os novos ônibus estão saindo ainda com esses nomes. Real Expresso. Rápido Federal. Rápido Federal. Planalto. Planalto. Novo Horizonte. Mota. Matriz. Matriz Transportes. Matriz Transportes. Matriz Transportes. Gipsy Kings. Gipsy Kings. Gipsy Kings. Gipsy Kings. É o aplicativo, né? Aí o Anus é a Real Expresso. Gipsy Kings. Flixbuzz Catedral Parabéns, trazer a Flixbuzz, tem muita gente com resistência ainda, mas vai cair amigo, não adianta. Expresso União, aquela molecada que gosta de usar as novas né, não vai pedir, não vai ter jeito, Expresso São Luís, Expresso Itamaraty, Guanabara, esse aí é o dom da turma, aí é o Expresso, Minhas editáveis, aí Catedral de Autorismo, a gente usou no último vídeo né, Bela Vita, Então as skins são essas tá, eu vou usar, Essa skin que geralmente é a skin que é DF né, pega, então ó, Azul, Tudo assim, igual a você, E aí Ouro mel Ouro especial Ouro especial Tudo o que tem, igual a você, e aí semileito e aí os passageiros a configuração semileito beleza o tecido já tá resolvido a opção de cortina E aí E aí e eu não vou conseguir sair dirigindo porquê E aí E aí E aí E aí E aí é mas eu vou E aí E aí E aí E aí Amém. Tá vendo? Não preciso de GPS aqui porque tem aqui, ó. Tá? É isso aí, ó. o pedal de freio o acelerador né por favor eu não consigo quando o pedaço é a vida deles e ahis Amém. Amém. A luz ele entra. Azul. A luz ele entra. Básico de espuma. Básico de espuma. Sonido. Meziste paramos. A luz ele entra. A luz ele entra. A luz ele entra... ¿Qué es? A luz ele entra. No temer o calcio. A luz ele entra. No. Tá aí, beleza? Não, somos profissionais, mas acho que a gente mostra o que tem que mostrar, né? Beleza então meus amigos, então ficamos assim, nos vemos no próximo vídeo já rodando com esse belíssimo G7800 Double Decker DF Modules. Eu sou Marcos Irumon e ficamos por aqui. Valeu, falou e fui. Nostra, são processos. Tchau. 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 Cadeira subiu Cadeira subiu Eu gosto de mostrar tirando a foto Porque as vezes a pessoa não acha Que eu tirei o melhor ângulo E aí ela pode ver Outras opções Que tinha Beleza? Fiquem bem então Se cuidem Grande abraço Valeu Falou E fui Fiquem bem então